Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui pra dar uma notícia muito boa pra vocês Que sim galera, eles voltaram, elas voltaram. As promoções que todo mundo gosta, que todo mundo aí que gasta diamante no jogo gosta de comprar Porque valem muito a pena. Então vou tá falando sobre isso com vocês, assiste até o final e bora lá! Então galera, essa promoção aí começou a aparecer hoje, se eu não me engano, pra alguns jogadores Me corre se eu tiver errado, se apareceu pra você ontem ou essa semana Mas essa promoção aí começou a aparecer agora E é uma promoção que vem aí 4 caixas de arma, né? 4 diferentes caixas Ao total são 20 caixas por R$1 Vocês sabem que as ofertas de R$1 são as mais cobiçadas, são as mais queridas pelos jogadores E um tempo atrás elas estavam bem mais difíceis de aparecer As promoções de R$1 até então era só aquela que vinha cartão de airdrop, cartão de mapa, cartão de token E de fogueira Mas agora a gente tendo uma segunda opção de promoção de R$1 Que é essa aí que vem a skin da Sky e tal Que são caixas de skins raras, por isso o preço mais barato É muito bom porque elas vão começar a aparecer mais Eu vou tá falando com vocês como ganhar A gente tem duas maneiras de como ganhar Ou você dando um booyah toda, você vai dar todo dia Porque elas aparecem normalmente duas vezes por semana pra cada jogador Mas não tem um dia certo Então você dá todo dia que ela vai aparecer E depois de uma semana você vê aí quais são os seus dias Sempre que você dá booyah Elas aparecem sei lá, sexta e terça por exemplo Então normalmente elas vão aparecer nessa data toda semana E a segunda maneira é você gastando diamantes Se você gastar diamantes e você jogar algumas partidas à noite Não precisa dar booyah Você vai tá encontrando aí uma caixa de airdrop especial pra você Essas são as duas maneiras no jogo que dá pra tá conseguindo essas caixas E elas agora voltaram com tudo Como tem duas opções de caixa de um real Elas vão tá aparecendo com muito mais frequência Mas essa é a novidade que eu tinha pra trazer pra vocês Vai tá saindo amanhã um vídeo cheio de novidade Falando do próximo Auro Royale e da próxima atualização Então se você for novo se inscreve aí no canal E deixa seu like, comenta E tamo junto galera, vocês são top Valeu Tchau Tchau